Mônica quer um cachorrinho. E você, ao adotar ou comprar um cãozinho, lembre-se, há muitos tipos, os mais bravos, os brincalhões, cães de diversos tamanhos. Na sua casa precisa ter um espaço para ele, é preciso garantir uma boa alimentação para o seu cachorrinho, ter tempo para passear com ele, dar carinho e atenção, cuidar de sua higiene, cuidar de sua saúde e mantê-lo vacinado. Assim o seu cachorrinho vai crescer feliz e saudável e nunca abandone seu amiguinho. Legenda por Sônia Ruberti